Música Zambiano, representando a banda de pítalas de Carvalho. Desejo a todos vocês brasileiros, não brasileiros, Feliz Natal, um ano novo jeito de paz, amor, saúde e felicidade. Porque 2024 também está chegando aí, com muita cultura, muita tradição e muitos shows para nós. Brasil, banda de pítalas de Carvalho, os pítalas de Carvalho, gente!